Eu me senti assim muito desmotivada no último ano de faculdade, ou era tudo ou nada, né? Enfim, foi online, aí eu fui deixando os estudos um pouquinho assim mais de lado, aí veio pandemia. Eu pensava assim, eu não vou passar. Tanta gente tentava duas, três, não conseguia. Eu pensava, poxa, eu tô com problema na família, problema de saúde, tive perdas. Aí assim, bom, sozinha eu não vou conseguir, pelo grau de dificuldade que a prova é, pelo índice de pessoas que não conseguem aprovação. E um dia eu tava no quarto, assim, tava já prestes a dormir, eu tava olhando o Instagram e vi uma postagem sua. Eu pensei, meu Deus, será que é um final? Será que é um final? Vou ver. Aí eu vi ali o professor, vi a sua didática, vi as suas propostas. Eu pensei, bom, eu acho que vale a pena. Entrei ali pra turma da pipoca. Sim, qual era a minha rotina? Eu acordava às 5 horas da manhã. Estudava até umas 7, meia, 15 pras 8. Ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro. Então, assim, eu tive durante 30 dias, a minha rotina, assim, era só estudar. Eu esqueci amigos, esqueci sair, esqueci tudo. Eu me trocava nesse quartinho que eu tô aqui e aqui eu ficava. Consegui entrar pra turma em intensivo. Foi a melhor escolha que eu fiz. Aí eu pensei, poxa, mas menos de 30 dias. Eu fiquei meio assim, né? Poxa, menos de 30 dias. Mas tá, vou fazer. Eu fui aprovada na turma ninjas estudando menos de 30 dias. Eu sou aqui do sul, acertei 35 questões. E o que me ajudou muito foi a técnica de chute. Sagrada técnica de chute, assim. Que até o professor ajudou a fazer as questões, né? A entender as questões. E depois, se não der jeito de entender, tem uma saída, né? Tem a técnica de chute. Pelas minhas contas, professor, eu acho que acertei de 8 a 10. Pela técnica de chute. Eu conferi 4 vezes. Conferi 4 vezes. Porque eu olhei assim, comecei a corrigir, comecei a contar. Fui, mas não tá certo. Eu olhei pra prova. É a prova amarela. O gabarito é da prova amarela. Fui, contei de novo. 35. Fui, mas não tá certo. Aí fui lá na minha mãe. Maria Laura, que é minha irmã. Conta pra mim, junto comigo. Conta de novo. Falei assim, não, não tá certo. 35. Ai, meu Deus. Eu pensei, como assim? 35, gente. Acertei. Passei de primeira. Como assim? Eu penso assim, por que que eu não entrei nesse curso antes? Como assim? Eu só entrei voltando 30 dias. Professor não é só um professor. É um cara que coloca a gente pra cima, né? Então, por mais que eu pensava assim, ah, talvez eu não consiga passar. Talvez, é. Tanta gente fez. Mas, professor, não. Vamos lá, vamos fazer. Se não der certo, vai de novo. Mas vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir. Então, assim, eu tô muito grata ao senhor, muito grata à equipe, todos os professores. Como você falou, não é só ensinar, é mudar vidas. É mudar sonhos, é construir sonhos. Então, assim, tô muito grata ao senhor, muito grata ao curso ninja. Quem pensa em fazer, faça. Não pense duas vezes e faça e invista em conhecimento.